A gente fala agora sobre o período de estação de monta que já começou em muitas fazendas de pecuária no país marcando aí um momento essencial para a reprodução dos bovinos e para saber mais sobre essa fase tão importante a gente traz os detalhes na reportagem Muitas fazendas no país estão vivenciando a estação de monta uma fase crucial para a reprodução dos bovinos Quem vai explicar melhor sobre esse período e dar dicas importantes aos pecuaristas é a azotecnista e consultora da NCP, Daniela Almeida Dani, primeiro por que a estação de monta é tão importante para as fazendas de pecuária de corte? A estação de monta é primordial para todas as fazendas de bovinos de corte é um período de manejo reprodutivo onde colocamos as vacas na fase reprodutiva Então a partir disso, quando conseguimos colocar dentro de um período de monta a gente consegue organizar dentro de uma propriedade a estação de nascimento uniformizando os lotes, desde o nascimento até a desmama com isso a gente consegue fazer o planejamento do trabalho em si da fazenda então qualquer época de vacinação, de vermificação, até mesmo de desmama tendo uma maior qualidade desse lote no momento da venda se for uma fazenda de cria, se for de recria também e lógico, se for de cria, recria e engorda, melhor ainda com isso a gente consegue um padrão dos bovinos e as vantagens então estão nessa produtividade alcançando índices ainda mais elevados E quais os principais cuidados necessários para garantir o sucesso nesse período? O sucesso de uma estação de monta é o seu planejamento independente qual a ferramenta de multiplicação reprodutiva que será utilizada Ah, vai ser monta natural? Então vamos escolher os touros a serem utilizados pensando, lógico, no melhoramento genético que esses animais irão trazer para a sua vacada principalmente quando fica fêmeas de reposição no plantel além disso, lógico, os animais que vão para corte se eles possuem um peso, a desmama, um peso sobreano elevado Quando a gente opta por uma estação de monta com IATF a gente tem que fazer todo o planejamento de comprar todos os produtos da compra do sêmen, da escolha desse sêmen do orçamento dos profissionais que fazem essa biotecnologia também de termos um profissional monitorando capacidade do que irá monitorar essa estação de monta A escolha pela monta natural ou pela inseminação ela se baseia na estrutura da propriedade da estrutura de curral, de piquetes, de passos e também da mão de obra Então, se eu opto em fazer a escolha por monta natural eu vou fazer, além de tudo isso, a escolha de um bom reprodutor com o exame neurológico, com os exames em dia estando tudo certinho, além da avaliação genética superior Se a fazenda optar pela inseminação, ela tem que ter um curral mais apropriado tem que ter tronco, uma equipe mais eficiente além de médicos veterinários, onde irão fazer o diagnóstico de prenhês a cada inseminação e, como exemplo, eu tenho aqui essa fazenda onde nós estamos ela opta já há alguns anos em fazer a estação de monta através da IATF cada ano, tem uma evolução, a gente consegue identificar através do índice de prenhês e não é só o índice de prenhês que a gente consegue que a gente tem que monitorar a gente tem que monitorar depois o índice de nascimento o índice de desmama e tudo mais para a gente ver qual que é a nossa produtividade dentro de uma propriedade E para finalizar, quais sinais indicam que a estação de monta foi bem sucedida? É, a partir de toda essa organização, desse planejamento para ser realizada a estação de monta a gente consegue notar identificando as vacas prenhas através do diagnóstico de estação como exemplo, eu falo aqui nessa fazenda que a cada final da estação de monta a gente faz o diagnóstico final da estação de monta e a gente consegue identificar ano após ano a evolução do índice de prenhês que isso resulta numa maior produtividade e isso se confirma na estação de nascimento quando os bezerros nascem e aí sim é comprovado essa eficiência que esse índice estava correto Tá certo Dani, obrigado pela sua entrevista e pelas dicas aos pecuaristas durante esta estação de monta De Arassatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo De Arassatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo